Santo, Santo, Santo é o Senhor Santo, Santo, Santo é o Senhor O Deus do Universo, Deus nosso Criador O Deus do Universo, Deus nosso Criador O céu na terra brilha o esplendor O céu na terra brilha o esplendor De Tua imensa glória, ó Deus nosso Senhor De Tua imensa glória, ó Deus nosso Senhor